E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é uma pepeca Não vai tomar, ela vai tomar Não vai tomar, não vai tomar, não vai tomar Chupa, chupa pela menina malvada, só que eu me botei no tarado Vai me macetando na minha bunda, bate o saco Vai me macetando na minha bunda, bate o saco Vai me macetando na minha bunda, bate o saco Vai me macetando na minha bunda, bate o saco Vai me macetando na minha bunda, bate o saco Chupa pela menina malvada, só que eu me botei no tarado Vai me macetando na minha bunda, bate o saco Você tinha fã, não vai tomar, não vai tomar, não vai tomar Você tinha fã Eu aproveito a 그러니까, bate o saco Já eerste praедь, bate o saco O saco Jânia 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 É isso aí